Como é que é meus frutos? Estamos aqui hoje para um vídeo em que eu vou falar porque eu agora vou de férias e não pode deixar haver vídeos E já agora temos aí com outros Boa Não 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 Mano estou a comer batatas Portanto desculpem lá, onde é que nada? Vamos lá Portanto já A imagem de fundo é o inventário Mas já O que se passa é que eu vou de férias e não vou deixar de postar vídeos Hoje vou gravar É assim Hoje vou adiantar vídeos Vou adiantar muitos vídeos Porque sair todos os dias talvez não Mas olha Umas 3 ou 4 vezes por semana Também tem que terem atenção com o meu PC ainda a ter quebra nos FPS Portanto os vídeos vão ser cada vez mais pequenos e mais leves Portanto Para de fazer barulho com as batatas por favor Ou o waffle Eu sei que tem essas batatas Eu também As batatas são de presente Portanto Mas isso aí eu acho que são para me perguntar se ninguém quer fazer Ok Mas é só mesmo para avisar isso Eu aviso sobre as minhas férias Eu então vou para o lugar Se quiserem eu vou pôr no Google para Portimão Olha Sabem que vocês foram passar férias de Portimão Tens uma batata por aqui Tá bom Não tenho batata por aqui Sabem que vocês foram férias de Portimão de dia 31 acho De Julho até dia 15 de Agosto eu estou lá Portanto já Gravar vlogs Não sei Talvez Talvez grava vlogs Se calhar grava Eu vou gravar Com a certeza Mas se não ficar nada de jeito Não mesmo Portanto já Portanto É um vídeo só de avisos Portanto já Fui